Na sexta-feira, dia 25 de outubro, a Câmara de Bauru realizou uma audiência pública para debater a inclusão no calendário oficial do município do Dia de Doar. O evento foi de iniciativa do presidente da casa, Júnior Rodrigues, que conversa com a gente um pouquinho explicando essa data. De onde surgiu a iniciativa de trazer essa data para Bauru? Porque a gente descobriu aqui no evento que ela já ocorre em outros locais, né? Exato, essa data já ocorre em outros municípios e outros países também, conscientizando a população sobre a importância de ajudar uma entidade assistencial, de estar presente na vida dessa entidade. Então, as próprias entidades assistenciais me trouxeram esse projeto de lei, falando da importância de deixar cravado no calendário oficial do município o Dia de Doar. Um dia igual a Break Friday, igual outros dias que tem festas pela cidade, que tem os eventos pela cidade, a gente criar um dia onde as entidades possam receber doações também, conscientizar a população. Hoje a vida de uma entidade é muito difícil. A entidade assistencial terceiro setor do município, eles fazem toda a parte de acolhimento das pessoas, fazem toda a parte assistencial na cidade e eles têm a vida financeira deles muito limitada. Eles recebem recursos do próprio município através do fomento, através de chamamento. Muitos deles recebem um pouco de doação através de pastelada, aquela vida da entidade no dia a dia e a conta muitas vezes não fecha. Então, criando no calendário oficial do município o Dia de Doar, nós vamos estar incentivando o fomento, a divulgação para a população conseguir ajudar nesse dia. A ideia é o que é? Esse dia é sempre posterior à Break Friday, o Dia de Ação de Graças também. No mês, então, no ano de 2024, será comemorado o dia 3 de dezembro. Esse dia é um dia que nós queremos parar uma avenida da cidade, fazer um evento onde as pessoas possam levar as suas doações. E não é só apenas a doação financeira, mas ela possa contribuir também o dia a dia na entidade. Às vezes, uma doação do serviço naquela entidade, uma doação de estar presente no final de semana na entidade, às vezes um eletricista, às vezes alguém que tenha uma área mais específica para conseguir contribuir com aquela entidade. Então, a ideia é fomentar o Dia de Doar para que as pessoas passam a fazer parte da vida das entidades dentro da cidade de Boro. Não só financeiro, mas também com a mão de obra que ela possa contribuir. E a audiência pública é o primeiro passo para que um projeto de lei que realmente incentive, cria esse dia, aconteça. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Quando que esse projeto vai dar andamento? Exato. Para você, nosso regimento, a lei orgânica do município, fala que para criar um dia no calendário oficial do município, precisa ter uma audiência pública. Então, essa audiência pública vai contribuir para que a gente possa dar continuidade ao projeto de lei. Esse projeto já está pronto. Ele será apresentado na próxima semana agora, diante da documentação da audiência pública. E eu acredito que, no máximo, duas, três semanas nós já tenhamos esse projeto aprovado. Se Deus quiser, já para o dia 3 de dezembro, já oficialmente é cravado na cidade de Bauru, Dia de Doar. Então, seria o primeiro dia, Dia de Doar, aqui em Bauru, esse ano ainda? Exatamente. Esse ano será o primeiro dia e, com certeza, vai fazer a diferença na vida das entidades aí. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Você acompanhou aqui o presidente da casa, Júnior Rodrigues, falando sobre o Dia de Doar em Bauru. Carolina Vieira, para a TV Câmara Bauru. A TV Câmara Bauru.